Eu me considero gay desde que, sei lá, desde que eu nasci. Ser jovem LGBT vai muito além da discussão sobre orientação sexual. Já é difícil a adolescente heterossexual que é aceito pela comunidade, pela sociedade, imagina ser um jovem homossexual. Nesta semana, o Nós na Tela traz o documentário Cuenda. Eu acho que essas histórias, elas merecem ser ouvidas. Nós na Tela, neste sábado, meio-dia, horário alternativo domingo, 9h30 da noite, na TVU, Nossa Dever Pública.